Convenhamos que muita gente ainda tem preconceito com a Peugeot, mas isso começou a mudar desde a chegada do 3008 ao Brasil. Agora, é o 5008 que quer mudar essa realidade de vez. Olha, nem adianta ficar procurando alguma diferença em relação ao 3008, que é se adianteir exatamente igual, inclusive com esses faróis bonitões de LED. Na verdade, é o mesmo carro daqui para frente. Daqui para trás é tudo diferente, portas maiores, 17 centímetros a mais de entrechos, janelas maiores. E essa traseira que algumas pessoas vão falar que é meio polêmica. Olha, e não fica esperando vida mansa aqui atrás não, porque não tem abertura elétrica, não tem sensor de barato de para-choque e a tampa é meio pesada. Depois na hora de fechar você vai sofrer. São 700 litros de bagagem e a grande surpresa está aqui debaixo do assoalho, que são dois lugares a mais para você levar duas crianças, talvez duas pessoas adultas. Vamos ver lá dentro. Só tem que tirar a barra do tampão, porque senão ninguém entra na terceira fileira. Aqui na segunda fileira a Peugeot também preparou alguns mimos para os passageiros. Tem persiana nos vidros, mesinha atrás dos bancos dianteiros, tomada de 12 volts, saída de ventilação individual com ajuste do ventilador. Também tem um alçapão no assoalho, que não é tão grande, mas pelo menos são dois porta-objetos a mais para quem vai aqui. O espaço para as pernas é muito bom, comparável de alguns sedãs grandes. Pode ver, são dois palmos pelo menos. O que falta é espaço para a cabeça por causa do teto solar panorâmico. Se você precisa de um pouco mais de espaço no porta-malas, aí pode aproveitar que cada banco corre no seu próprio trilho e ajustar o espaço do jeito que você preferir. E também tem como rebater, puxando essa alça, pronto. Se você quiser acessar a terceira fileira, aí tem que puxar essa peça de plástico que tem um aspecto um pouco frágil. Vou mostrar para vocês o espaço lá atrás, eu que tenho 1,78m, para dar uma noção de como um adulto viaja nessa terceira fileira. Na verdade, o espaço para a perna nem incomoda tanto assim. Em relação ao banco da frente, eu tenho três dedos pelo menos. O problema é que quem vai na segunda fileira acaba perdendo um pouco de espaço. E aqui, a minha cabeça fica raspando no teto. Pelo menos tem o apoio de cabeça retrátil, porta-objetos, porta-copo e uma tomada 12V para dar um pouquinho mais de conforto para quem vai aqui nessa parte de trás. Esse painel é exatamente igual ao do 3008. O que significa que tem um quadro de instrumentos digital que você pode configurar. Desde mostradores que simulam os analógicos, até uma opção mais futurista. Você que decide. A tela da central multimídia também controla desde o ar-condicionado digital, de duas zonas, até o sistema de som, as configurações do carro e um sistema de massagem para o banco do motorista. É sério, massagem para o banco do motorista. Mas o que mais impressiona no carro é o acabamento interno, porque ele tem diferentes materiais, desde uma parte emborrachada no painel e nas portas, até um revestimento de tecido, que não é um tecido qualquer, é um tecido para lá de especial, e uns detalhes que simulam aço. Mais do que isso, ele tem carregamento sem fio para o celular, no console, aquecimento dos bancos dianteiros, reconhecimento de placas, detector de fadiga, então ele reconhece quando o motorista está cansado, e um sistema de condução semi-autônoma, que freia e acelera conforme o carro da frente. Então, vamos colocar tudo isso em prática, vai? Tem gente que estranha um pouco essa posição de dirigir da Peugeot, que eles chamam de i-Cockpit, que tem o volante menor e o quadro de instrumentos ali no alto do painel, perto do para-brisas. Para mim, isso é excelente, porque as informações ficam no campo de visão, você não tem que ficar desviando o olhar da estrada nem nada, para ver velocímetro, contar giros, nenhuma dessas informações importantes. O que é difícil de se acostumar realmente, é com o controle de velocidade adaptativo, que fica atrás do volante, uma posição péssima. Olha, confesso que quando eu vi a ficha técnica desse carro, fiquei um pouco desconfiado. É o mesmo motor 1.6 turbo do 3008, num carro muito maior e mais pesado. É lógico, esse carro não é esportivo e nem é a pretensão dele. Você não vai ser nenhum campeão de arrancadas. Mas, para você usar no dia a dia, ou ir na estrada e fazer uma outra passagem em segurança, mais do que sobra. A pretensão desse carro não é ser o mais rápido de todos, mas garantir conforto para sete pessoas. E, nisso, ele cumpre muito bem. Se você quiser um pouco mais de agilidade, ele tem um botão Sport no console, que também não transforma ele no carro mais rápido de todos, mas que, pelo menos, muda um pouquinho a personalidade e deixa ele um pouquinho mais esperto. Pelo menos, o câmbio faz trocas de marchas mais rápidas e os giros do motor sobem um pouco mais. Se não dá tanto resultado, pelo menos dá uma sensação de que você está indo um pouco mais rápido. Lembrando que esse câmbio é automático de seis marchas e é interessante que ele tem a opção de trocas manuais por borboletas atrás do volante. É claro, são 165 cavalos nesse motor a gasolina. Não é pouca coisa. Então, ele tem a dinâmica que você espera de um carro europeu. A suspensão é um pouco mais firme, por mais que ele seja um carro familiar, você percebe que ele é gostoso de guiar. Por mais que ele seja grandalhão, a sensação ao volante é de que ele é um carro menor do que realmente é. Você nem sonha que tem três fileiras de assentos aqui dentro. E acho que essa direção pequenininha ajuda um pouco. Esse carro é muito completo, isso não tem que falar nada a respeito. Mas eu senti muita falta de dois itens que não tem explicação por que eles não fazem parte do pacote. Um é o sistema Start-Stop, que tem gente que até se incomoda porque no ano e para da cidade ele fica desligando o motor o tempo inteiro, mas é inegável que ele realmente ajuda no consumo de combustível e economizar um dinheirinho no fim do mês. Outra coisa é o Auto-Hold, que você para no semáforo, tira o pé do freio e o carro continua parado, sem você ter que colocar o modo P da transmissão, por exemplo. E isso ajuda muito no conforto e eu senti falta. E se você acha que é muita ousadia comprar um carro importado da França com motor turbo a gasolina só porque ele tem um visual bonito e é gostoso de dirigir, a marca quer te dar um pouquinho de racionalidade e eles lançaram o programa Total Care que garante oito anos de reboque se você tiver alguma pane ou alguma colisão. Esse serviço é 24 horas e eles também garantem revisões a preços fixos e preços transparentes. Então eles te mostram tudo o que vão fazer antes de realizar o serviço para não ter nenhuma surpresa depois na fatura. E aí, o que você acha? E aí, esse carro vale a pena para você? Para mim sim. Ele é completão, cheio de itens de segurança e com bom acabamento interno. Resta saber se você consegue vencer o preconceito da Peugeot e realmente precisa de um carro de sete lugares. E já sabe, né? Se inscreve no nosso canal e pode curtir esse vídeo também. Tchau!